Shalom, shalom, carregas do estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui, eu sou o Bentzion, esse espaço é o nosso Beit Midrash, e esta é a segunda parte daquele nosso estudo do Talmud. Nós não concluímos o DAF, nós tivemos bastante tema na primeira parte, mas nós temos que concluir. Então nós vamos imediatamente para o restante da página, segui-la até o final do DAF. Beceder, já deixa aí o seu like, se inscreva se você não for inscrito e se puder, colabore para a existência do nosso projeto. Vamos lá então? Então nós estamos aqui no nosso DAF e nós havíamos lido pela última vez o que o Rabino Eliezer havia ensinado aos seus discípulos sobre o conceito que os Rabinos tiveram relacionado à ideia de Olanabá, eu expliquei isso na última aula, eu não vou explicar de novo. Então aqui ele está dando os seus conselhos, sejam cuidadosos em relação à honra dos seus colegas, impeçam seus filhos de estudar versos problemáticos da Bíblia Hebraica, o que basicamente quase se aplica à Bíblia Hebraica toda, coloquem seus filhos para estudar cedo e quando vocês rezarem, quando fizerem os ritos que os Rabinos instituíram, tenham um pouco de simancol, saibam diante de quem vocês estão. É fazendo isso que a pessoa merece a vida no mundo que virá, ensinou esse Rabino antes do seu falecimento. O Talmud não para por aí e continua dando exemplos a respeito disso, então nós vamos ler os exemplos que o Talmud nos dá. Uma história semelhante foi contada sobre o mentor do Rabino Eliezer, no caso o Rabão Yohanan Ben-Zakai. Então quando o Rabino Yohanan Ben-Zakai adoeceu, seus alunos entraram em sua casa para visitá-lo. Quando ele os viu, começou a chorar. Seus alunos lhe disseram, Lâmpada de Israel, coluna direita, martelo poderoso. Por qual motivo você está chorando? Então esses elogios, né? Lâmpada de Israel, coluna direita, martelo poderoso. São elogios diversos para dizer sim que a vida da pessoa foi uma vida significativa, foi uma vida plena, foi uma vida que significa muito para estas pessoas em geral. Lâmpada de Israel geralmente é um eufemismo para uma pessoa de quem se aprendeu muito, certo? Coluna direita, geralmente é um eufemismo para uma pessoa que sustenta algum tipo de conceitualização, algum tipo de ideia, como uma coluna sustenta uma construção. Martelo poderoso, geralmente pessoas que resolvem dúvidas, que esclarecem, que resolvem disputas ou vencem disputas, são os martelos. Então esses elogios todos para mostrar que a vida do Yohanan Ben-Zakai é considerada uma vida plena. E aí porque uma pessoa como você tem uma vida plena, não está chorando na hora da morte. E a gente pode falar, ué, ela está chorando porque eu queria morrer. Mas não, a relação das pessoas do mundo antigo com a morte é um pouco diferente do que é popularizado hoje em dia. Para começar, grande parte do público que diz acreditar que quando morrer vai para um mundo fantasmagórico ou será recebido por espíritos e por anjos, são hipócritas. As pessoas não acreditam nisso realmente. E a prova está que quando eles se aproximam de fato dessa tal, dessa morte, não há nenhum júbilo, não há realmente nenhuma tradução daquela crença ali. E isso, mesmo clérigos, mesmo pessoas do ramo da religião que diziam para os outros que têm que acreditar nesse tipo de coisa, mesmo esta pessoa não reacredita nisso realmente. E ela tem bons motivos para não acreditar, isso é falso mesmo. Mas aqui não se trata disso. Aqui se trata, você viu o caso anterior, o discípulo dele lidando com a morte super bem, e o mestre, não. Então o Talmud está trazendo essa, ué, mas como assim? Ele não é o mestre do cara? Então o que preocupava ele? Possivelmente não seria o que preocupava pessoas comuns? Então é isso que o Talmud está tentando passar. Vamos então ver o que é que preocupava ele e o que é que vamos aprender com isso. Então, os seus alunos perguntaram por que você está chorando. Ele começa a explicar. E dizia, Então, primeira parte, né? Se eles estivessem me conduzindo perante o rei de carne e osso, que está aqui hoje, morto amanhã, quer dizer, um eufemismo para a brevidade da vida humana, a situação seria qual? Se um rei humano tiver zangado comigo, a ira dele não é para o mundo. Se ele me encarcerar, o seu encarceramento não é para o mundo. Porque você pode ter liberdade um dia. Até se ele me matar, a morte não é para o mundo, porque não tem que ver com o ciclo. O ciclo vai continuar ocorrendo. E, além disso, sou capaz de apaziguá-lo com palavras e até suborná-lo com dinheiro. E mesmo assim, mesmo que eu estivesse sobre uma situação que não é assim tão grave como eu pensaria ser, eu choraria, porque eu estaria indo para um julgamento. Então ele começa com a primeira situação. Se eu estivesse indo perante um tribunal humano, eu estaria ruim, não estaria? Eu ia falar, puxa vida, o rei vai me julgar, cara. O que ele vai fazer? Ele vai me torturar? Vai mandar me decapitar? Vai me mandar me prender numa masmorra para sempre? E ele falou, mas como eu, enquanto rabino, enquanto pessoa instruída, teria noção de que o mundo é cíclico? Isso nós falamos na última aula. E aí, portanto, mesmo que tudo morrer, não importa. Porque o bereshit é um processo que se repete. E depois que terminar o ciclo, vai repetir de novo. E essas pessoas, como nós, que se dedicam para estudar, com certeza farão parte dessa repetição do ciclo. Segundo essa fantasia. Então, poxa, eu não tenho que me preocupar com isso. Mesmo que ele faça coisas piores. Ele falou, se ele estiver irado comigo, se ele me prender ou se ele me matar. Então, em grau de gravidade, subindo. Mesma coisa mais grave que um rei humano possa me fazer, que é me matar, mesmo assim, isso daí não é uma coisa determinante no sentido da existência. E mesmo não sendo determinante, estaria justificado eu estar preocupado, eu estar chorando por isso. Então, ele usa essa construção de raciocínio para agora dar a punchline dele. Então, eu choraria mesmo assim. Aí ele fala assim. Então, eu vou falar assim. 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 Então, ele continuou o raciocínio dele, né? Mas agora, eu sei que eles estão me conduzindo perante o supremo rei dos reis. Lembrando a explicação de rei que eu dei na última aula. O santo, bendito seja, que vive e perdura para o mundo e para o mundo dos mundos. Ora, se ele estiver com raiva de mim, sua raiva é para o mundo. Se ele me encarcerar, seu encarceramento é o encarceramento para o mundo. Se ele me matar, sua morte é para o mundo. Eu não sou capaz de apaziguá-lo com palavras, nem suborná-lo com dinheiro. Portanto, eu tenho dois caminhos diante de mim. Um do Jardim do Éden e o outro do Guerrinão. E, honestamente, eu não sei qual dos caminhos estão me conduzindo. E com tais concepções em mente. Eu não vou chorar? É importante pararmos um pouco. Porque isso daqui é facinho de ser diluído na baixeza e infantilidade das crenças religiosas atualmente propagadas. Apesar disto tudo fazer parte da mitologia dos rabinos, e, portanto, nada do que está sendo dito aqui é verdade, o que nós estamos apreciando aqui é o conceito que eles tinham. Do que eles pensavam ser o divino. E estamos apreciando quanto isso é diferente do que é falado hoje em dia. Esse é o ponto para nós. Então, perceba o que ele está dizendo. Olha só. Se eu estivesse indo perante um julgamento de um rei humano e sofrendo, gradativamente punições ou julgamentos em graus cada vez mais graves, então ele fala da ira, encarceramento e morte, nada disso seria determinante no ciclo da existência. Não importa o que acontecesse, isso não determinaria se a minha participação na existência cessaria de vez ou continuaria, conforme a mitologia rabínica. E mesmo assim eu estaria preocupado. Como se ele pretendesse dizer, embora ele não tenha dito e nem tivesse o conceito, mas é como se ele pretendesse dizer, eu estaria preocupado simplesmente por instinto de sobrevivência. Aí ele falou, mas eu vou morrer. Então eu sei que estão me conduzindo perante o Meler Amelachim, o rei dos reis, o mais distante de todos. Essa é uma de muitas das evidências de que o conceito rei não é um elogio, não diz respeito a você. Sabe, é como uma pessoa que não faz parte de um grupo de realeza, sabe isso? E aí você não faz parte disso, mas aí você é bajulador, então você chega numa pessoa que é da realeza e diz, ó, vossa majestade, você não é súdito daquela pessoa, você não é do país daquela pessoa, você não fez parte daquele. Então o seu reconhecimento da realeza não significa literalmente e absolutamente nada. O reconhecimento da realeza só significa para quem faz parte dela. Então a menos que você seja uma pessoa poderosa e o seu reconhecimento da realeza implique um suporte, um apoio ou uma não agressão, um pacto de não agressão, seu reconhecimento não significa nada. Em outras palavras, é como uma pessoa que não é de uma determinada área, sei lá, não é músico, não é músico, não sabe tocar nada, como eu, não sei tocar nada, não sei nada, só escuto. E aí eu olho um cara tocando, fazendo algo que um músico olharia um outro fazer e falar, nossa, que fantástico isso que ele fez. Mas aí eu dissesse, nossa, que fantástico isso que você fez. Veja, eu não entendo, eu não sei nem mesmo por que é que aquilo é especial. O meu elogio não significa nada. É a mesma coisa uma pessoa comum na visão dos rabinos mesmo, chamar o divino de rei. O que você sabe sobre como a natureza funciona? Você não sabe. Você, inclusive, devia saber. Mas sabe mesmo? Não. Então, por que você está falando isso? Porque você é um idiota que repete o que os outros dizem. Percebemos? Então, quando os rabinos colocam assim, eu estou sendo conduzido perante o Melech HaMelachim, ele está do alto do seu conhecimento tradicional, falando dessa concepção de que os rabinos entendiam ou foram informados ou receberam tradições a respeito dos ciclos do mundo. E era assim que o judaísmo rabínico nesse período explicava, por exemplo, a transição política no mundo. Império Persa, depois Macedônio, agora Romano, são a roda está girando. a visão do Yerkeskel, da roda, a roda está girando. E os rabinos imaginavam que aquilo era um sinal para eles de que, olha como que as coisas são, há um rei em cima dos outros. E ele é como eles, no sentido que esses reis não são cruéis, implacáveis, e quando impõe mudança é brusca e esmaga o que tiver na frente. o Melech Amalachim também seria assim. Ele controla a história, a natureza, o desenvolvimento político do mundo. Então ele fala, eu estou sendo conduzido perante isso. Ou seja, é uma posição extremamente desconfortável. Você não está sendo conduzido perante o seu amigo, seu pai, seu conhecido, alguém que tem qualquer tipo de estima ou consideração pela sua existência. porque senão nada do que ele está falando faria sentido se fosse uma situação confortável. Certo? Senão tudo isso aqui seria falso. Não, ele está falando, você tem que ficar desconfortável. Você não está no seu lugar, ele está dizendo. Você não está. Você não está à vontade. Eu estou sendo conduzido perante o rei dos reis. O que eu sou perante essa coisa? Eu não sou nada. Não significa nada. E aí ele falou, e o problema que eu tenho com isso é o seguinte, essa coisa vive, ou seja, gira, se move, move o mundo e perdura para o mundo e para o mundo dos mundos. Ou seja, nós consideramos a coisa que mais dura o mundo. Geração vai, geração vem, a terra permanece. Então, para nós, que somos animais que duram algumas décadas e depois morrem, o que é perpétuo para nós? A terra. A terra é perpétua. As águas são perpétuas. E segundo o Bereshit, inclusive, antes da terra. E essa coisa? Essa coisa é mais perpétua que a própria terra. Ele está falando. E não só esse mundo, mas outros mundos. Ou seja, outras terras. O mundo dos mundos, que no caso, é as esferas. E aí ele começa a construir o raciocínio que ele construiu com o argumento anterior. Então, vamos comparar com o rei humano. Se ele estiver com raiva de mim, ele não está dizendo que o que ele chama de o santo vendido seja, tem raiva. Que essa é a crença rabínica. Ele está comparando com o que ele disse antes. Se ele estiver com raiva de mim, como eu falei no exemplo anterior, neste caso é pior, porque a raiva é para o mundo. O que é que significa isso? Significa que essa coisa era pensada pelos rabinos como algo imutável. Não está uma hora bem e outra hora mal. Se ele está mal, ele está sempre mal. Se ele está bem, ele está sempre bem. Então ele falou, se ele estiver com raiva de mim, não tem como mudar isso. Está constantemente assim. Ele é perpétuo. Sua raiva é para o mundo. Se ele me encarcerar, seu encarceramento é para o mundo. Se ele me matar, sua morte é para o mundo. Ou seja, tudo que é para o mundo é aquilo que é imutável. E raiva encarcerar e matar são só eufemismos que ele utilizou a partir da sua última análise. Ele comparou o rei dos reis com o rei comum. Ele falou, qual a diferença essencial entre os dois? Vamos supor que o que é feito aqui se aplicasse lá. O problema não é o que acontece, a raiva, o encarceramento ou a morte. O problema é que no caso dele, no caso do santo, não acaba. Porque ele é imutável. Porque ele é o motor eterno. E aí ele fala. E aí a punchline é maravilhosa. Eu não sou capaz de apaziguá-lo com palavras. Nem suborná-lo com dinheiro. Em outras palavras, o judaísmo moderno em toda a sua parafernália religiosa é uma excrescência inútil. A ideia do rabade, que você pode cometer crimes e depois apaziguar com palavras e subornar com dinheiro a divindade está totalmente tirada de jogo. Você não é capaz de apaziguar essa coisa com palavras nem subornar essa coisa com dinheiro. Então assim, você não tem nenhum acesso. Qual é a sua única chance, então, segundo ele? Tentar viver a melhor vida que você puder. Porque essa coisa não tem nenhuma simpatia ou preferência por você. Entende? Isso é importante dentro do contexto da tradição por causa de quem está falando. Quem está falando é ninguém menos que Yohanan Ben-Zakai, um dos maiores aqui no universo do Talmud. E por isso que o que ele fala no final é forte. Eu tenho dois caminhos perante mim. Jardim do Éden e o Guerrinó. Então vamos... Por que o caminho diante é o Éden? Porque os rabinos pensavam o mundo de maneira cíclica. Eu expliquei isso na aula anterior. Então depois que terminar o ciclo, o Bereshit recomeça. Se o Bereshit recomeça, o que está na frente? O Éden. Você entendeu? Éden não é mundo dos fantasmas, o céu do espiritismo, o céu do cristianismo que o judaísmo atualmente usa para iludir imbecis. Porque tipo, é só ler. Não tem como... Não tem justificativa, desculpa. Não tem. É só ler. Não. A visão que eles tinham não é céu. A visão que eles tinham é vai morrer tudo, vai exterminar tudo. E depois que morrer tudo as coisas vão ressurgir novamente de maneira novamente misteriosa. Como foi... Porque eles achavam que ninguém nunca ia acompanhar esse evento acontecendo. Como ninguém nunca acompanhou o evento do Bereshit acontecendo. Quando perguntavam para os rabinos, tá, mas como é que eu entendo isso? Ele falou, da mesma maneira que você, você não existe, você não nasceu, e você... O que você tem de registro do que quando você nasceu? Realmente, não lembro de nada. Minha primeira memória, eu já tinha uns 5, 6 anos. Pois é. Assim é o Bereshit. Quando a gente começa, a gente não lembra de nada. E aí a memória vai formar só alguns anos depois. Então a primeira pessoa que teve a primeira memória, entende? Já estava adulta quando deu conta de si. e aí não sabia mais dizer como é que tinha começado. Essa era a fantasia dos rabinos. E lembrando, isso tudo é uma fantasia. Isso é uma mitologia. O que nós estamos entendendo aqui é qual teria sido realmente a crença dos rabinos sobre isso. Para ver que as pessoas que alegam representá-los estão deliberadamente mentindo. Deliberadamente. Não é um erro, não é um equívoco, não é uma má leitura. é canalice pura e simplesmente. Veja, ele está dizendo que aquilo que ele acreditava que comandava a natureza não tem nenhuma simpatia especial por ele, não considera ele especial, nem sabe quem ele é, nem se importa com ele. Não dá para apaziguar esse troço com dinheiro, nem dá para apaziguar com palavras, nem subornar com dinheiro esse negócio. Então todos eles, ah, dê-de-se-da-cá, que você vai ter um banco, um banco no céu, como o judaísmo atual faz. Isso é uma canalice que não cabe nesse livro. Não cabe no Talmud. Veja, não é possível apaziguar essa coisa. Ele está falando. Então veja, não tem como. Ou a coisa vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Ou é Gan Eden, ou é Guerrinon. Então Guerrinon é uma expressão para uma vala, onde você joga cadáveres de soldados mortos e queima. Certo? Então é um eufemismo para você estar perdido, você não vai participar do ciclo mais. Quando acabar tudo, morrer tudo, quem estiver no Guerrinon, geralmente ia bandido para o Guerrinon, assassino para o Guerrinon, você joga ele no Guerrinon e toca fogo e já era. Ou seja, não é uma pessoa que foi sepultada devidamente, será lembrada. Não, é um criminoso, um sociopata, vai saber. O que várias figuras da religião encaixariam aí dentro. Figuras como o rei Davi, por exemplo. Mas enfim. Ele falou, eu só tenho Gan Eden e Guerrinon na minha frente. E o cara mais elevado da religião falou, honestamente, eu não sei para onde estão me conduzindo. Diferente dos rabinos atuais e outros religiosos, o Yohanan Ben-Zakai não era demagogo. Ele não está fingindo, entendeu? Dizendo assim, eu não sei, eu sou uma pessoa humilde, eu não sei, mas ele só fingindo. Entende? Para depois, em particular, falar para os discípulos, não, eu sei sim, eu só estou falando para esses trouxas, porque se eu falar, esses imbecis não vão entender. Sabe isso, porque os rabinos atuais são assim. Tem um discurso em particular e tem um discurso aberto, que trata a maioria das pessoas com um enorme desrespeito. Não, o Yohanan Ben-Zakai não tinha esse problema, ele não sofria desse mal. Nas páginas que registra suas falas e suas posições, ele é muito claro e muito aberto. Tanto que, veja, ele está falando algo em detrimento de si mesmo. Ele está sendo absolutamente, brutalmente honesto naquilo que ele acreditava. Ele está realmente dizendo, eu não sei se eu vou para Gerrion ou se eu vou para Ghanet. Eu não me garanto, ele está falando, perante essa coisa. Eu, veja, eu não me garanto. Se ele não se garante, qualquer dos discípulos ou qualquer pessoa depois dele se garante. se entende como que a nossa religião apodreceu? Ela apodreceu completamente. Entende? Porque isso era uma tradição que lidava com sua mitologia de uma forma muito honesta. Porque se você constrói um personagem, você dá características a este personagem de total honestidade, de brutal franqueza e clareza, o certo é você seguir o lore. Como ele está fazendo? Ele está seguindo o lore. A visão do divino que os rabinos construíram era uma visão de brutal honestidade. Se essa é a visão, então ela tem que se aplicar para você também. Não é só para os outros. Então é isso que ele está fazendo. Eu não sei qual vai ser o lore. Não tem nada garantido aqui. Sabe esse papo? Ah, eu estou salvo. Eu aceitei essa religião. Eu estou salvo. Os rabinos consideravam essa posição abjeta para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Como você pode ser tão perverso assim e se achar desse jeito? Você, uma pessoa com um caráter em construção vai se garantir e dizer que não, está salvo. Vai para o inferno. Entende? Para os rabinos isso é patético. Você não ouviu falar do cara? Não, ele é amoroso. Amoroso o caramba. Ele é Meller. Ouviu Meller amoroso? Nunca a pessoa que o Meller ama sabe-se lá. Talvez a mulher dele, talvez o filho dele. Olha lá. Mais ninguém. Ele não gosta de ninguém. Ainda mais o Ivé que tinha uma mulher antes e os sacerdotes tiraram. Certo? Então assim, não, cara. Ele não é teu amigo. Ele não é teu colega. Então assim, e ele é implacável. E não dá para persuadi-lo com palavras nem comprar ele com dinheiro. Se não dá para comprar com dinheiro e não dá para persuadir com palavras, nem o judaísmo nem o cristianismo cabe. Certo? O bagulho é implacável. Então olha o que ele falou. Eu não sei o que vai acontecer. Então se eles estão me conduzindo perante um negócio assim, eu não vou chorar? Agora veja, ele está mostrando uma concepção que destrói completamente visão popular. O que o judaísmo atual faz com o que ele diz? Não leva ele a sério. É assim. É revoltante de um ponto de vista, porque quando você tenta entender o lore do jeito correto, você leva em conta o que o cara disse. Não interessa se você gosta ou se você não gosta. Certo? O cara falou isso, é isso. Esse cara aqui, o Tomu está mostrando as visões que eles nutriam sobre a situação. É para levar a sério. Não é para acreditar no que ele falou. Como eu disse, isso aqui é mitologia. Isso aqui é falsa. Claro que não vai ter isso daqui. Mas veja como eles pintavam o personagem. E do que resultaria? Vamos supor que esse personagem fosse entendido dessa maneira que ele está falando ali hoje em dia. Vamos supor isso por um momento. Fazer um exercício de imaginação. Suponha que todo mundo que fala em Deus hoje pensa em Deus como o Yohan Benzakai ensinou o que seria. Qual seria a consequência disso? Eu arrisco uma hipótese. É possível se acreditasse realmente charlatanismo seria banido das religiões. Banido como um saco de podridão. Como um saco com um bicho morto podre fedendo. Seria banido. Todo tipo de charlatão teria entrada proibida em qualquer tipo de templo que fosse. Estou jogando aqui. Porque veja, se essa é a visão um lugar, um templo, uma sinagoga, uma igreja que dissesse que você tem que dar um dinheiro pra ter o agrado dessa coisa, o cara saia de lá e podia ser agredido se o cara falasse isso. Se o cara falasse isso num templo qualquer o cara ia ser esmurrado e foi agredido e ia sair no jornal. A pessoa foi agredida porque ele falou lá em nome do Deus que o Deus queria dinheiro. Já tendo a tradição estabelecida que não é possível comprar isso. Aí o cara falou isso dentro do tempo foi considerado uma blasfêmia agrediram pegaram ele de pau lá quase mataram o cara. Essa seria a notícia. As pessoas prezariam por isso. E outra coisa encenação teatral religiosa deixaria de existir. O que constitui cerca de 70% do que é religião hoje em dia já há vários séculos. Religião nada mais é do que uma encenação teatral. Mas se essa ideia colasse se essa fosse a ideia da religião não é possível persuadi-lo com palavras? 70% do que significa religião deixaria de existir. E por isso que não se tem dúvidas de que o judaísmo que os rabinos criaram morreu há muitos séculos atrás. Muitos. Não morreu agora. Há muito tempo atrás. Então está aí o testemunho do Rabino e o Hanan sobre como a religião era. O que representa um passado distante. Uma religião antiga inexistente onde não era capaz de se persuadir a divindade com palavras nem subornar com dinheiro. Os rabinos gostaram do que ouvir. Ao contrário do que se pensaria. Hoje em dia essa mensagem não é bem-vinda. Mas os rabinos que eram discípulos dele gostaram. Eles disseram Amrulo Rabino Barchem Professor por favor nos abençoe. Amarlene ele disse que seja a vontade quer dizer a vontade divina que o temor que vocês têm do céu seja como o temor que vocês têm da carne sangue. Ou seja vocês têm medo do governo têm medo dos romanos têm medo de levar uma facada ou de ser pregado num pau ou de levar uma chibatada por fazer coisas que eles consideram inadequadas. E aí por isso por esse medo vocês obedecem. Que o medo que vocês têm dos céus dessa mitologia que a gente está criando para seguir um bom caminho para seguir uma honestidade brutal para seguir um caminho de justiça independente de qualquer tipo de recompensa porque veja ele não está garantindo nada. Ele está dizendo nós não temos garantia esse é o nosso caminho. Nós não somos que nem essa outra religião ali que diz não, vem para cá mesmo se você for bandido você é salvo. Na nossa não é isso não. Quer dizer não era nessa época. Certo? Então voltando para aquela época ele está dizendo na nossa religião não tem garantia. O Ivé não é nosso bonequinho de ventríloco que fala o que a gente gosta. É uma coisa completamente diferente. Não dá nem para subornar ele com dinheiro não dá para persuadir ele com palavras. Você tem que realmente viver uma vida correta senão você está ferrado porque ele não é seu amigo. Percebeu? É totalmente diferente o negócio. Então ele está falando que o medo que vocês têm de ser punido com essas punições menores seja tal qual o medo dos céus. Vocês apliquem isso para o conceito. E aí eles responderam Amrulo Talmida os seus discípulos lhe disseram Adkar mas só até esse ponto que o nosso temor do céu seja como temor das pessoas mas não é pouco não? Amar Laen ele respondeu Ué, mas vocês estão ignorando o fato de que quando uma pessoa comete uma agressão o que ela diz? Ah, tomara que ninguém me veja. Não é isso que ela diz? Então essa pessoa tem medo dos céus ou tem medo dos romanos? Eles só têm medo dos romanos. Vocês só têm medo dos romanos. Vocês não têm medo dos céus. Vocês não acreditam isso realmente. Parem de se iludir. Parem de se enganar. Então o que que eu peço? Ah, nos abençoe. Eu vou dar uma benção pra vocês. Eu espero que vocês levem isso a sério como vocês levam os romanos a sério. Vocês levam os romanos a sério. Porque por medo de levar uma chicotada nas costas vocês se comportam direitinho e tal. Pois é. E se eu não tivesse roubando nenhum? Quer dizer que vocês estariam roubando e matando as pessoas? Que o temor que vocês tenham pelos céus seja como o que vocês têm pelos romanos. Que vocês não sejam assim, canalhas. Porque veja, se a gente fizer tudo certo, mesmo assim não está garantido, imagina sendo canalha. Você entende que apesar da mitologia o ensino é precioso? Porque é um ensino sobre caráter. Essa religião, um dia, no passado dela, ela teve um forte senso de caráter. Eu espero que com isso você tenha uma oportunidade de entender por que é que às vezes acontece do judaísmo se tornar uma religião tão atrativa. Todo mundo, saiba disso, você que começou agora a estudar, todo mundo que se encanta com o judaísmo se encanta por causa dos livros, não por causa da comunidade. Nenhuma comunidade faz isso daqui. ou exemplifica isso daqui. Ou vive isso daqui. Não precisa ser evidente, não precisa ter todas as informações de data do mundo, só precisa ter cérebro. Certo? Só precisa ter cérebro. O judaísmo oscila entre fanatismo de extrema direita ou ateísmo. Certo? E o que está mais próximo de viver a honestidade que esse rabino está colocando são aqueles que se assumem ateus. Justamente porque não suportam a hipocrisia da religião. Porque de toda religião, hipocrisia supostamente teria que ofender a pessoa. Mas na nossa ofende um pouco mais. Porque a nossa é uma estrutura em cima da qual as outras foram construídas. Então, isso de alguma forma mexe no psicológico. Como se doesse mais. Não devia doer, tem que doer igual. Mas a gente não vê, por exemplo, cristão, fazer crítica interna do cristianismo. A gente não vê isso. Certo? O cara sai do cristianismo e depois fala mal da religião que ele colaborou durante 20 anos. Entende? Na nossa é um pouco diferente o processo. As pessoas têm uma ideia errônea do judaísmo porque os livros retratam estes pensadores. Daí quando você lê essas palavras você fala nossa, o bagulho é honesto, né, mano? Tipo, o cara era o maior líder da geração. não estava garantido que o Deus era amigo dele na hora da morte dele. Não. Ele estava preocupado. Tipo, por que o senhor está preocupado? O senhor não rezou a vida inteira? Eu sei. Mas não é possível persuadir ele com palavras seu imbecil. Você é um idiota? Você achou mesmo que você ia ficar blá 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 e ele ia cair na sua conversinha furada? Você é um idiota. Ele não é seu amigo. Ele é melehamalachino. Ele não é seu amigo. Você não pode persuadi-lo com palavras. Seu imbecil. Você tem que saber que se você não viver uma vida muito regrada, muito correta, você não tem amenóxias. Esse cara não é amigo de ninguém. E é ele que manda em tudo. Então, tipo assim, você devia estar desesperado. Você está achando ruim que eu estou chorando? Você devia estar desesperado. Ele estava falando. Você não entendeu. Se você não está desesperado, você não entendeu porcaria nenhuma. Esse cara não é seu amigo. Ele que manda em tudo. E ele não é amigo de ninguém. Você entendeu qual era o rolê deles? O rolê deles era assim. Você não pode tratar isso como se fosse mais uma fantasia que você manipulou. E aí vem a questão. Então, por que que não fazem isso? Aqui vai o meu pitaco. Porque ninguém acredita nisso. Veja, eu também sei que o que ele está falando é mitologia. mas eu considero o argumento dele persuasivo, mesmo assim. A questão toda é, eu também acho que uma vida para ser vivida de maneira significativa precisa de honestidade clara, inequívoca e incapaz de ser vendida. porque para mim, um ser humano para ter uma vida plena é ele viver de maneira plenamente honesta. Claro, precisa ser assim, senão não vale a pena. Para mim, certo? eu não preciso de nenhum Gan Eden. Eu não preciso ser persuadido por nenhum tipo de guerrinão. É a minha própria consciência que me guia. Mas eu concordo com ele que se nós estivéssemos perante um tribunal como os estúpidos religiosos fingem que acreditam, esse tribunal não seria tipo o do Sérgio Moro. Um que dá para você comprar se você for do partido dos colegas dele. não seria esse. Seria um que você estaria ferrado. Se tivesse um tribunal perante a humanidade, esse tribunal não seria da direita, nem da esquerda, nem de direção nenhuma. Todo mundo estaria muito ferrado. Então, o que me agrada na mitologia dele é a honestidade brutal, é a ideia de divindade incorruptível, que é a ideia que os rabinos tentavam construir. Entendeu? O Ivé, eles tentavam lidar com toda a brutalidade do Ivé na Bíblia hebraica, porque o Ivé na Bíblia hebraica não é um sociopato. Ele sai matando geral, ele faz um diabo. E aí você fala assim, meu Deus, como é que isso aí pode se representar na justiça? os rabinos trazem uma tese. A divindade é ruim, as pessoas eram ainda piores. Imagina um reino de gente má, assassinos, ladrões, corruptos, canalhas, monstros humanos. Como é que você bota essa porcaria em ordem? Pedindo por favor? Para os rabinos não. Você chega, chuta a porta, põe a arma na cara e fala o seguinte, acabou com essa porcaria. É, mas eu não quero. Blau! É, mas eu não quis. Blau! Boa, estou tolerando mais nada. Entende? E aí, através do medo, esses selvagens, esses brutos são obrigados, eles não têm escolha a seguir a norma. Não tolero mais nada. Então, para os rabinos, a brutalidade da Bíblia tinha sido estabelecida com essa premissa. Ela é desse jeito porque as pessoas eram daquele jeito e a divindade é um espelho para os rabinos. Para a pessoa justa, para a pessoa correta, para a pessoa brutamente honesta, a divindade é um doce. Um doce de cor. É uma brisa, é um ventinho, é o calorzinho do sol no rosto. Mas para a pessoa canalha, a divindade é um monstro, é um demônio que vai persegui-la até destruí-la. Entende? Eles não estão nem aí, eles não têm problema nenhum com a Bíblia retratar o divino como a crueldade em pessoa. Porque quando o divino é retratado assim, é porque a situação pediu. O divino, na verdade, é neutro. Ele não está nem aí o que está acontecendo do outro lado do telefone. Porque o que está acontecendo do outro lado do telefone é reflexo das ações de quem fez. Assim era o imaginário do Zabino. Então toda a brutalidade que tem no mundo, os Zabinos diziam, nós não temos que olhar para cima por respostas. Nós temos que olhar para nós. Nós que somos os responsáveis por isso. Nós que estamos levando na cabeça das nossas próprias mãos. Quem está construindo esse mundo terrível, nós estamos construindo isso. Entende? É daí que os Zabinos criam. Então como a gente muda isso, gente? Porque o mundo está violento, cruel, perverso. Isso. Como que você muda? Você tem que começar a espalhar a bondade no mundo. Mas não vale a pena porque já está tudo uma porcaria. Pois é. Mas está uma porcaria porque você fez, você ajudou a ficar uma porcaria. Você quer que melhore? Então começa. Ah, entendeu? Os Zabinos entendiam o nosso papel no mundo como o papel de uma pessoa que tem que limpar uma casa. como que está a casa? Nossa, está imunda. Nossa, tem lama até o teto, lodo, bolor, bolor, eu misturei mofo com bolor. Bolor, está tudo podre, está tudo ferrado. Pois é. A gente vai ter que limpar isso aí. Ah não, mas... Pois é, não tem jeito. O que a gente vai ter que fazer? Raspar o bolor e começar a tirar e bota pano na cara. A gente vai tossindo mesmo. tira toda a porcaria e bicho morto, tira toda essa nojeira e vai indo. Não é difícil? É. Tem que fazer. Mesmo sendo difícil. Então para os Zabinos, a ideia de criar uma comunidade que acreditasse, que tinha que fazer caridade, que tinha que fazer coisa, mesmo num mundo não justificando nada disso, e mesmo sem garantia nenhuma, era o preço para a gente construir um mundo melhor. porque se a gente não fizer isso, pensavam eles, na mitologia deles, tudo só vai ficar pior. Porque não pense que ele parou. É isso que os Zabinos dizem. Você achou ruim do que aconteceu? Você acha que ele acabou? Ele ainda não acabou. Ele vai até nos exterminar se você brincar. Brinca com ele para você ver se ele nos termina. mas se for assim ele é mal. Ele não está nem aí para o que você acha. É isso que os Zabinos pensavam aí. Mas se for assim eu não gostei do Deus. Dane-se se você gostou ou se você não gostou. Ele não está querendo te agradar. Ele não está nem aí para o que você acha. Mas se for assim ele é muito mal. E daí? Ele é mal, mas é ele que manda. Entendeu? E aí os Zabinos achavam assim. Ele é neutro. Ele não faz o bem nem o mal. Ele é um espelho. O que a humanidade fizer vai acontecer com ela. De desgraça. Entende? Então se você quer que alguma coisa mude você tem que arregaçar as mangas e fazer a mudança acontecer. Como? Uma ação de cada vez. Uma ação de cada vez. Você quer que o mundo se encha de bondade? Comece a ser uma pessoa bondosa a você. sem nenhuma promessa e sem ter nada em troca. Sem barganha, sem negócio, sem canalice. Então, apesar dessa ideia toda ser a mitologia deles, a mitologia é interessante. Porque ela propõe uma reflexão interessante. Você é capaz de ser uma pessoa correta sem ganhar nada. Sem promessa nenhuma. Entende? O Talmud está nos dizendo que o Rabino e o Hanan viveu uma vida justa. E mesmo assim não tinha garantia às portas da morte se isso tinha valido a pena ou não. Assim é o justo. O justo vive uma vida inteira fazendo o que é correto e não precisa de promessa de que é a certeza que vai dar certo. Não. Veja, ele chegou no final e se preocupou. Não sei se funcionou. Queria continuar existindo. mas não sei se vai rolar. Caramba. Entendeu? Se ele não sabe o que vai rolar então ferrou para todo mundo. É essa a sensação que os Rabinos querem que as pessoas tenham. Se ele não tem certeza então o que são esses arrogantes que estão hoje sendo Deus e não sei o que. Da nossa religião é patético. Eu espero isso do cristianismo. Eu não me importo quando sabe pastores e coaches que estão por aí está cheio de poderes e não sei o que. Você fala assim é meia roda. É meia roda. Tudo bem. Eu espero isso dele. Eu não ponho a barra lá em cima. Eu ponho a barra lá embaixo. Eu espero isso dele. Mas de um cara que estudou esses textos aqui eu fico com uma profunda sensação de desprezo. Desprezo. Pela pessoa que passou por um texto como esse uma reflexão como essa e passou batidaça assim que nem um carro assim por hora. Entendeu? Que fala que leu o Talmud eu leio o Talmud várias vezes. Você é um imbecil então. Se você leu o Talmud você é um imbecil. Porque a reflexão que o Talmud propõe é uma proposta de reforma de caráter. Isso não aconteceu. Então é fantástico a gente parar para pensar nisso. uma das razões que essa página é bastante preciosa. Continuando. Então a Gemara relata que no momento dele morrer ele ainda falou uma última coisa. Tirem os vasos da casa devido a impureza ritual porque tem toda essa larra que os rabinos criaram da impureza ritual contaminar o ambiente. então tudo que estivesse dentro de um jarro ia contaminar ele não ia poder ser mais consumido ia ter que ser jogado fora. Então veja olha que curioso. Por que ele está preocupado com isso? Porque ele não quer nem no momento da morte dele dar prejuízo. Ele não é da pessoa que eu vou morrer estou nem aí mais. Dane-se. Certo? Vou morrer mesmo. Vocês que se virem aí. Não. Eu vou morrer. Pegue todos os jarros que tem grãos leite comida que vocês vão consumir tira tudo isso para fora de casa porque assim que eu morrer esse lugar vai ficar ritualmente impuro e aí vocês vão ter que jogar tudo isso fora. Para quê? Não. Eu não vou dar prejuízo nem na minha morte. Entendeu? Até o último momento se preocupando com os outros. Entendeu qual é o rolê? Esse aí é o rolê do cara. Então tirem por causa de impureza ritual. E aí ele falou uma última coisa. Prepare uma cadeira para risquear. Rei de Huda que virá. Então veja. Essa é a sua última esperança. A última esperança dele era que depois que terminasse todo o ciclo acabou tudo. Morreu todo mundo. Bereshit começou de novo. na fantasia rabínica é isso que ia acontecer. Isso é o Lanabá. Expliquei na última aula. Aí o reino de Israel seria restaurado, ele diz. E dos reis do passado quem reinaria sobre nós de novo? Ah, o risquear com certeza na opinião dele. Prepare uma cadeira porque o risquear com certeza que vai reinar de novo. Entende como o risquear vai reinar agora? Eu espero que você entenda agora. Ele não está falando de um reino que virá do céu, nem no mundo dos espíritos, nem estupidezas que as religiões hoje fazem. Ele está falando da fantasia deles. A fantasia deles é que depois de seis mil anos tudo morre e o Bereshit recomeça. Nessa de recomeçar vai recomeçar melhor do que o anterior. Não vai cometer o erro do anterior, certo? Aquela coisa da serpente, não vai ter mais isso aí. E vai ter um reino normal. Os povos serão restituídos, porque vejam, e aí o risquear vai reinar novamente. Essa é a ideia. Então foi o último pensamento fantasioso dele ali. Ou seja, o seu último desejo foi não causar prejuízo para ninguém e que o povo de Israel não fosse mais escravo, como era na época dos romanos, que tivesse o seu reino de volta, como uma pessoa justa, liderando a população. O pensamento de uma pessoa daquela época. aí vamos para o Mishnah. Então a gente estava falando de outras Mishnayot. falamos de que teve uma disputa sobre se é obrigatório ou não fazer a reza da Amidá. A reza que a gente chama de Amidá. Amidá quer dizer ficar de pé. Shimonai Zre quer dizer 18. Literalmente isso. É um número. É 18 em hebraico é Shimonai Zre. Certo? Então se você está aprendendo a contar em hebraico, então Shimonai Zre é 18. E aí o nome da reza é 18 ou Amidá. Tanto faz. E aí o Reba Gamaliel falou na Mishnah todos os dias tem que restar às 18. Então são 18 bênçãos. Veja, a obrigação é especificamente às 18. O Rabino Yeroshua falou, ó, não é preciso todo dia fazer às 18 não. Uma reza curta basta. Certo? Você pode fazer uma versão resumida das 18. Não precisa fazer as 18, como ele está falando. E o Rabi Akiva expressou por que tinha essa diferença de opinião. É que assim, não tinha livro naquela época antiga. As pessoas faziam de memória. Então ele falou, se a pessoa é fluente nas 18, aí ele faz às 18. Se a pessoa não é fluente, aí ele faz a versão resumida. Então isso é a Mishnah. Ela é muito interessante porque, veja só, ela está mostrando tolerância dos Rabinos em relação aos ritos, que é uma coisa que morreu na religião. E a religião hoje é fixa, rígida, católica. Mas veja, o judaísco que os Rabinos inventaram não era assim. Eles ensinavam algo que eles queriam que ressoasse com a população. Certo? O que eles não queriam é que a população ficasse inventando religião eles mesmos. Então eles ensinavam alguma coisa que as pessoas levassem com eles. Mas eram pessoas pobres, trabalhadoras, muitos escravizados ou ex-escravizados. Não vou ficar decorando tudo. Então, o Urambuco Amaliel falava, olha, vamos colocar a barra lá em cima para todo mundo tentar aprender essas 18. O outro Rabino falou, não, não acho que tem que ficar botando a barra lá em cima. Vocês não vão conseguir fazer isso a curto prazo. Então vamos fazer o seguinte, pode fazer a versão resumida, que não tem 18, são menos, e já deu. Certo? Só para você criar o hábito de fazer o negócio. Porque era uma novidade, não existia antes. Você vai forçar uma coisa, goela abaixo, uma coisa que não existia? Aí veio o Rabino Akiva, vamos fazer o seguinte, quem for fluente, faz as 18, como o Rabino Amaliel está ensinando. E quem não conseguir, faz a versão resumida e pronto. Certo? Então isso é a Mishnah. Veja a visão de religião que eles tinham. Veja como era o judaísmo quando ele foi criado. Tolerante, abre espaço, múltiplas formas de fazer, relaxa, ninguém aqui vai te perseguir. Totalmente diferente da religião que existe hoje. totalmente diferente. Certo? Então, tem três formas. Aí vem o Rabino Eliezer. Rabino Eliezer, homer. Ao ser tefilat keva, entfilatou tahanuni. Ó, seguinte, quem fizer uma reza fixa, ou seja, que foi um hábito que você fica repetindo, em outras palavras, quem seguiu o judaísmo moderno, sua reza não será uma súplica, portanto não presta. É uma falha. Isso é muito curioso. Por que os rabinos queriam que reza fosse tahanum? Uma súplica. Lembra do ensino que a gente acabou de lembrar do Yohanan Bezakai? Não é pra você pensar a divindade como de bolso nesta tradição. Não é pra pensar isso como se fosse de bolso. Seu amigo, seu colega, seu papai do céu. não é seu amigo. É o Meler. Não tem nada a ver com você. Então, com um rei, você não trata com uma conversinha. Opa, e aí meu parça? Como assim, mano? Entendeu? Pros rabinos? Que isso? Tá maluco? Como você trata com o rei? Uma súplica. Peço por gentileza, se você puder nos atender. Por que a metáfora do rei era boa pra eles? Porque, primeiro, é uma relação imposta. Os rabinos queriam que as pessoas entendessem a vida é sobre nós imposta. O mundo que você vive, a sociedade que você vive, foi você que fez, foi você que criou, não foi. Foi gente que veio com arma, matou pessoas e fez isso. Quando você nasceu, já tava assim. Então você tem que saber disso. Até pra ter uma esperança de mudar isso um dia, você tem que saber como é. Não é ideal. Não é perfeito. Não é pra você. Você não está, como os rabinos gostam de falar em outros textos, você não está no seu mundo. de uma forma similar aos impérios se impondo sobre nós, é a relação do divino, ou seja, da natureza sobre nós. A natureza não é um governo, mas os rabinos gostam da metáfora de governo por esse elemento, pelo fato de que a natureza se impõe. Não pergunto o que você acha. E não há nada que você possa fazer. Olha a catástrofe no Rio Grande do Sul. a natureza se impõe. Entendeu? Os rabinos não entenderiam aquilo como uma punição. Não é uma punição. É uma imposição. Entende? A diferença? O Meller, ele é apático. Ele toma as decisões dele olhando na questão macrocósmica do seu reino. Quando ele toma uma decisão lá, afeta a vida de nós formiguinhas aqui. ele lá não está nem aí. Não está nem aí. Ah, mas ele decidiu aquilo lá e aí a gente todo mundo aqui perdeu tudo que tinha. Pois é. É desse jeito. Por quê? Porque é essa. Ele faz isso que ele pode. Você não está num universo amigável. Você está num reino celestial. Entendeu? Então, reino não é um elosio. É uma maneira de você entender que você não tem que ficar à vontade. por isso eles falaram. A reza para o Rabino Eliezer isso tinha que ser isso era uma coisa para ficar fixa na cabeça das pessoas. Reza tem que ser súplica. Para ele era assim. Não é? Oh, glorioso. Espera aí, colega. Espera aí. Com a natureza você lida tendo constantemente noção da sua insignificância. Você não vale nada para isso daí. E a prova está ao redor de nós. O que vale a nossa vida para essa coisa? Não vale nada. Essa coisa não se importa nem com você nem com seus filhos. Então, para o Rabino Eliezer você tem que ter tato para lidar com essa coisa. Então, sua reza tem que ser uma súplica. Um tahanun. E se a reza não for um tahanun é melhor nem fazer. Então, para ele, se você fizer uma reza fixa, na opinião dele, você vai ficar fazendo um hábito. Certo? Como o judaísmo é normal hoje em dia. Para o Rabino Eliezer isso tudo não vale nada. Nada. Não acabou de dizer que não é possível persuadi-lo com palavras? Poxa, se nem tem de eloquência você persuade o troço, muito mais e ali se você ficar blá, 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 blá Como é que a gente faz esse negócio ser mais efetivo? Para o Rabino Eliezer, era assim, você tem que fazer a coisa ser uma súplica. Você tem que manter o seu senso de distância. Para o Gamaliel, você tinha que fazer um hábito. Você tinha que fixar isso no seu subconsciente. Para o Hiroshua, não precisava nem forçar muito a mão nisso daí. Rabia Hiroshua, então o Rabino Hiroshua diz, Então eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que não pude fazer a reza completa. Pessoa normal. A maioria das pessoas daquela época. E estiver andando em um lugar perigoso. O que ela faz? Ela faz assim. Ela recita a seguinte prece. Curtinha e facinho de decorar. Redima Hashem, teu povo. O que sobrou de Israel. O remanescente de Israel. A cada transição. Que suas necessidades estejam perante ti. Bendito seja o seu Ivé, que escuta a reza. Atenção para o estilo de reza rabínico. Perceba que quando você faz uma reza, você está fazendo uma reza particular. Você está andando em um lugar perigoso. Como você expressa ela? Redima Hashem, teu povo. Não me redima. Não é me salve. Salve as pessoas. Salve o teu povo. Os remanes eram absolutamente convencidos de que você só é ouvido por essa força apática se você estiver falando por todo mundo. Se você estiver querendo o bem de todo mundo. Se você só quer o seu bem e o do seu grupelho, então você já não presta e aí já não é ouvido. Para eles, então, toda a reza tem que ser elaborada com esse tipo de linguagem. Não, ó, nos salve, nos ouça. Não. Já era. Você já perdeu a sua audiência assim que pediu para ser ouvido. Não. Ouça o teu povo. Veja, mas quando você diz assim, ouça o teu povo, quem garante que eu faço parte desse povo? Exatamente. Nada garante. Eu sei que a sua arrogância garante para você. Não, eu faço parte. Com sentido, eu tenho a crieça. Então, eu sei, a sua estupidez te defende. Mas, quando você diz, redima o seu povo, na linguagem rabínica, não é garantido que você faz parte desse povo. E é isso que os rabinos querem que você lembre disso. Redima o seu povo Israel. Porque em seguida você vai ter que fazer um corre para se fazer parte do povo Israel. Porque a questão é, você fez parte? Porque ele redime o povo dele. Agora, a questão é, você é o povo dele? O que você faz para ser o povo dele? Deixa eu ver o que você fala e o que você pensa e como você vive. Quais são as suas ações? Porque não é fácil ser o povo dele. Percebeu a questão? Por isso, redima o seu povo. Então, o arrogantezinho que acha assim, redima a eu. Esse já está fora. Porque o objetivo da reza é justamente tirar o eu. Não é redima a mim, redima o meu ego, redima a minha família muito importante de sangue azul. É redima o seu povo aí. Se por acaso eu fizer parte, eu vou fazer parte. Se eu não fizer parte, eu não vou. Percebeu? É diferente a maneira de construir. Então, redima o seu povo. Assim que você perde proteção, redima o seu povo. Tomara que eu faço a parte. Tipo isso. Aya rocheve al hachamor. a pessoa que não tem como, está no corre da vida e quer fazer os ritos. Mesmo assim. Então, ele está dando exemplos. A pessoa está montada num burro. Porque tem que estar. Porque está fazendo alguma coisa. Tem que levar tecido de A para B. Como é que ele faz? Ele tem que desmontar e rezar com calma. Ou seja, para os rabinos, reza, tem que ter concentração. Não é blá 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 como a Ashkenazi faz. Não é isso. É parar cada palavra. Senão, melhor não fazer, porque você está fazendo papel de idiota. Pelo menos para os rabinos antigos. Se ele não conseguir desmontar, porque veja, ai, mas aí, se você não conseguir é porque você não tem fé. Para os rabinos não tinha esse tipo de hipocrisia. Você tem vida. Você tem filho para alimentar. Você tem que correr. Você tem que fazer seu corpo. Você não tem que parar seu corpo por causa de religião. Entende? Então, eles falaram não. E aí, de repente, o cara fala assim, não, para mim não dá. Não dá para eu parar. Não posso. Eu tenho um horário. É cronometrado o quanto o meu animal consegue andar. Se eu parar, eu não vou chegar. E aí, o vendedor vai me pagar menos. Não tem como eu parar. Então, se você não consegue desmontar, você tem que virar o rosto na direção do tempo. Isso pode gerar uma dificuldade. Se você estiver indo para a Síria levar tecido, você tem que sentar de costas. Você está agindo? É um problema isso daí. Certo? Se você estiver, vamos pensar no mundo moderno só de brincadeirinha. Se você estiver dirigindo, não dá para seguir essa regra. Porque em trânsito, se você ficar dirigindo assim, você morre. Simplesmente, não tem como fazer isso daí. Mas, num animal que anda sozinho, em tese, daria para fazer se o templo estiver tipo assim, nessa direção aqui, mais ou menos. Ou nessa direção aqui, mais ou menos. Mas, sei lá se dá para ficar de costa. Certo? Mas, olha só. Arruma um subterfúgio, os abelos falaram. Se você não conseguir, vira o rosto na direção do templo. Então, são casos muito específicos. Nem todo mundo ia conseguir fazer isso. Se você não consegue nem virar o rosto, porque, tipo, você está indo lá para a Síria e você teria que ficar de costa para o bicho, então, você concentra o seu coração no Kodashakodashim. Veja isso, né? Por que, especificamente, o Kodashakodashim? Eu sei que, pelo termo, fica parecendo óbvio, mas não é. Porque eles poderiam dizer o seguinte, concentre o seu coração no Beit HaMikdash. Na verdade, o que você esperaria que tivesse escrito aqui não é Kodashakodashim, é Beit HaMikdash. E por que eu sei disso? Bom, devia ser óbvio para você. Beit HaMikdash é o nome do templo. O templo tinha áreas que você poderia acessar e áreas que você não pode acessar. O povo comum acessava a área externa do templo imediatamente do lado de fora de onde os levitas faziam a oferta, abatiam os animais e queimavam no altar. Então, dali de onde você estava, dava para ver todo o rito ser feito. Nenhum israelita fazia sacrifícios, como cristãos ignorantes gostam de dizer. Você não faz sacrifício. Você leva o animal para o levita e ele abate e faz a oferta. Você assiste. Você não pode fazer. É proibido, inclusive, entrar lá. Certo? Então, quando você fala de templo em funcionamento, a imagem que vinha era a imagem do templo. E o Kodesh a Kodesh? Ele ficava lá no fundo. Não dá pra ver. Quando o Kodesh abriu a cortina, o povo todo se juntava para ver se conseguia ver alguma coisa lá dentro. Porque não dá pra ver nada. É tudo escuro lá dentro. Lá no fundo. E lá no fundo. E aí o cara abria a cortina e o povo ficava ali. O altar ficava na frente. Não dá pra ver quase nada. Tinha uma fresta ali onde você tentava enxergar alguma coisa de curiosidade de ver como era lá no templo. Dá pra ver a menorá quando o cara abria ali. Dá pra ver a menorá de longe. Dá pra ver, se vier do outro lado do canto daqui, dá pra ver o altar do panda ali. Mas não dá pra ver quase nada. Entende? Então, quando os rabinos estão falando, eles não estão aqui dizendo se concentrem nas ofertas do templo. Veja. Entende? Por isso que eles não falaram se concentrem no Beit HaMikdash, que é o rito de ofertas. Ele falou se concentra no Kodesh HaKodesh. Se concentrar no Kodesh HaKodesh não produz nenhuma imagem na cabeça. O que é concentrar-se no Kodesh HaKodesh? O que você imagina? Você imagina o desenho bíblico das revistinhas dos testemunhas de Jeová, como muito judeu faz hoje? Não, né? Ninguém entrava lá dentro, ninguém sabe como é lá. Então, concentrar-se no Kodesh HaKodesh é não pensar em nada. Nenhuma imagem produzida. Como é que faz isso? Como é que não pensa em nada? Bom, você não pensa em nada se você focar a sua atenção no momento presente. O Kodesh HaKodesh é uma representação da presença divina. Ênfase na palavra presença. Os rabinos, diferente da teologia charlatã que existe hoje, eles não pensavam a divindade exatamente como entidade. Eles pensavam a divindade como um motor que move a natureza. O que gira as esferas e as estrelas e faz tudo acontecer. essa coisa apática que eles disseram que não tem garantia nenhuma. Então, como eles pensavam dessa forma, como eles imaginavam o que era presença? Presença, quando é descrito na Bíblia, é sempre descrito como um fenômeno natural. Eu tenho uma névoa, eu tenho uma fumaça, eu tenho fogo, eu tenho água. Certo? Então, para os rabinos concentrar-se na natureza, no instante, no momento presente, ouvir os sons, sentir o vento, sentir seu corpo, isso é concentrar-se no divino. E isso é, entendeu? O Kodashia Kodashin que eles estão falando não está fora de nós, está dentro. A gente carrega um Kodashia Kodashin dentro, uma área que ninguém entra, uma área dentro do nosso ponto de atenção, quando a gente foca a atenção no momento presente, esse é o seu Kodashia Kodashin. É o momento de suspensão do pensamento, onde você não imagina nada e você só foca no instante. Sem produção de pensamento nenhum, só escutando, sentindo e estando presente naquele momento. Percebeu? Então, não é pouca coisa que ele falou. Embora para o charlatanismo da religião, esse texto também seja desperdiçado. Da mesma forma, aquele que estiver viajando em um navio ou em uma jangada e não pode virar em direção a Jerusalém, porque nem sabe para onde é Jerusalém no meio do mar, concentra o coração perante o Kodashia Kodashin. Então, novamente, foca no momento presente, basicamente. Gemara. A Gemara tinha falado antes que a gente tinha que fazer as dezoito. Mas aí, isso aí está sendo inventado. Isso não é tradição de Sinai, nem nenhuma das fantasias. Como eles inventaram isso, a questão é baseada em que eles inventaram isso. Então, o Talmud agora vai nos dar as variadas inspirações que levaram os Rabinos a inventar que tem que falar dezoito bênçãos. E isso ajuda a gente a entender como eles construíram isso. Então, vamos lá. Então, o Rabino Hillel, que era filho do Shmuel Bar Nachmani, deu a primeira explicação que ele lembra sobre isso. Ele falou que eles inventaram dezoito bênçãos porque essas dezoito bênçãos corresponderiam a dezoito menções a nomes que o rei Davi teria feito na canção do Terli 29. Aquela que tem o título Daia al-Hashem ou filhos do poder ou filhos de Elim. Então, segundo ele, foi por causa daquela canção, imitando a linguagem daquela canção. O Rabiosef Amar O Rabiosef Amar não, eu ouvi que as dezoito bênçãos eram por causa das dezoito menções do nome que aparecem na leitura do Shemá. Porque os Rabinos não só uma questão de rima e tal, dezoito bênçãos. Então, um falou que seria baseado em música e o outro falou que seria baseado em uma leitura poética que é o Shemá. Música ou poesia? Aí vem o terceiro. Rabino Tanjón disse Amar Abi Tanjón Amar Abi Eroshoa Ben Levi Kenega Dishmoné Srei Holkiot Sheba Shidra Não, Rabino Tanjón falou que o Rabino Ben Levi e Eroshoa Ben Levi tinham dito as dezoito bênçãos correspondem a dezoito vértebras na coluna vertebral que fica abaixo da costela. Falou isso sem maiores explicações. Então, nós temos três teorias de porquê que tem dezoito bênçãos. Segundo um é por causa da música. Segundo outro é por causa do rito de reza baseado em uma leitura poética do negócio. Segundo outro é baseado nas vértebras da coluna. E aí a gente tem que parar pra pensar um pouquinho sobre isso. Como assim? O que tem que ver as vértebras da coluna? Porque é nesse momento que místico, canalha, fica a serelepe. A coluna, o plexo solar, as energias, todo esse papo estúpido. Veja bem, vamos voltar. Constituição humana de acordo com a Bíblia Hebraica. O ser humano é feito de guf, néfesh, ruach, nechamá. Certo? Guf, terra, planta, mesma coisa. Néfesh, água, ruach, vento, nechamá, fogo. Becede? Tudo certo? Muito bem. Onde estaria o nosso elemento vegetal essencial? Para os rabinos? nos ossos. Osso em hebraico, os ossos, né? São os nossos etzim. E etzim é um termo que lembra etz, árvore. Entende? Os rabinos brincam com isso. Que a palavra osso e a palavra árvore são relacionadas. Entendeu? Que os ossos são a estrutura que sustenta o corpo. E a espécie de expressão pretendida para etz é aquilo que sustenta, o sustentador. Certo? A ideia é que quando você faz as oito bênçãos, você estaria lidando com a sustentação do seu corpo. E isso passa por onde? Passa por Aristóteles. Lembra que nós falamos no estudo sobre Maimonides que se tenta passar uma imagem de que o Maimonides introduziu o aristotelismo no judaísmo e ele trouxe o Aristóteles e nós falamos que não. O Aristóteles entra no judaísmo na época dos Macedonios na dominação de Alexandre Grande. Certo? Os rabinos que herdaram essa cultura já estavam mergulhadaços no mundo de Aristóteles. Só que os rabinos não seguem o próprio conselho com literatura estrangeira. qual é o próprio conselho dos rabinos? Toda vez que você cita um ensinamento cite a fonte. Atenção. Isso só se aplica a rabinos. Eles não citavam fonte de não rabinos. Veja, eles consultam astrônomos babilônicos sobre o que eles acham de o que acontece com o Sol segundo a astronomia babilônica. Qual o nome do cara? Eles não dizem. Eles consultam astrólogos gregos para dizer o que acontece a mesma coisa. Qual é o nome do cara que eles consultaram? Eles não dizem. Eles não seguem o próprio ensinamento de toda vez que citar um ensinamento de alguém cite a fonte. Eles só usam isso em relação a eles mesmos. Eles não usam isso em relação aos outros. Então os rabinos o tempo todo reproduzem pensamento aristotélico e nunca citam Aristóteles. Certo? Então você só vai saber que é aristotélico se você também estudou Aristóteles em alguma medida. Entendeu? Então eu estou informando a você que essa visão que eles estão apresentando essa última principalmente do Yoroshua Benlevi em nome do Rabino Tanhum em nome do Yoroshua Benlevi isso é pensamento aristotélico. De que eles viviam num mundo em que eles estavam tentando descobrir como que a natureza funcionava mesmo. E uma das suspeitas que se corria na Grécia que era um país que valorizava muito magia tudo isso um país uma civilização era a ideia do que entrou para o misticismo de que olha se você falar de uma determinada maneira produzir um determinado som de uma determinada maneira esse som produzido tem algum efeito na coisa dita de uma forma certo? Então eles achavam isso por causa da ideia do texto do Bereshit dizer que o Ivé criou as coisas falando certo? Então deveria ter alguma ciência aí por trás certo? Porque eles acham que se a coisa foi feita falando o que ativa a mistura dos elementos é algum som específico que se for pronunciado da maneira correta produz certo? Essa fantasia leva a várias outras como a de que se nós pronunciarmos palavras numa determinada ordem com uma determinada rima ou com uma determinada entonação e isso tem algum efeito então isso leva a crer que eles achavam ou chegaram a produzir a ideia de que para convencer o público de memorizar essas 18 bênçãos uma das formas de fazer isso era dizer para a pessoa que isso fazia bem para a saúde e dar mas como? Em que sentido fazia bem para a saúde? Não, porque você tem 18 nós aqui na coluna e aí cada bênção que você falar você vai sendo abençoado você vai sentir na sua coluna sabe qual é a coisa mais fácil de fazer no cérebro humano? Sugestioná-lo convence uma pessoa especialmente uma crédula de que cada vez que ele faz aquela bênção ele vai sentir uma coisinha sabe o que o cérebro dela vai fazer? vai fazer ela sentir aquilo por quê? porque assim o cérebro faz isso você conta uma história para ele ele reproduz a história então é muito possível que é daqui que tenha vindo isso e aí você verifica da onde que vem esse tipo de argumento qual é a única questão para nós? isso ter sido dito nesse período não tem problema absolutamente nem como eu falei eles estavam investigando a natureza tentando entender o mundo tentando entender os mistérios fazer parte o problema é que com maior e melhor conhecimento da natureza nós sabemos que isso é só um fantasia e aí é que está a perfidia a posição maléfica da religião ela insiste em repetir esse erro até hoje isso é o que nos incomoda não é o fato de que ele queria ao elaborar o rito inspirá-lo com alguma coisa que eles achavam que era científica não, isso é até bonitinho de fazer o problema é você descobrir que você fez aquilo mas estava equivocado e aí você não corrige você é canalinha por quê? porque a pessoa já acredita então eu vou deixar assim isso é atitude de Benzona que é o que constitui a maioria das representações religiosas hoje em dia no nosso campo do judaísmo mas você entendeu o que ele queria? ele queria meter um aristotelismo aqui então bacana eles usavam justificativas da religião aristotélica da filosofia aristotélica para convencer as pessoas dos ritos veja que religião de alto nível nesse sentido vamos lá para estabelecer um indicador do quanto que tem que se curvar porque veja só se é de acordo com as vértebras daí vem essa questão aqui esqueci de falar nós falamos disso daqui nós falamos aqui Amarabi Tanhun Amarabi Yoroshobin Levi então o Rabino Tanhun falou que o Rabino Yoroshobin Levi por causa daquela teoria naquelas bênçãos que é necessário curvar você tem que aquele que reza tem que se curvar até que todas as vértebras da coluna se projetem percebeu? qual o resultado disso na prática? você inventa o seu rito tem que ver com alguma coisa do corpo daí você fala quando você se curvar você não vai se curvar assim você vai se curvar assim indo lá embaixo e voltando até estralar gente isso é um exercício muito bom entendeu? isso é um exercício muito bom é uma forma de você incentivar uma coisa que faz bem para a saúde entendeu? você fala assim quando você fizer a reza você se curve você estica isso faz bem querendo ou não faz bem então ele falou você tem que fazer mas fazer até as vértebras se projetarem até estralar o negócio dá aquela relaxada e a pessoa ia associar uma coisa a outra ele ia falar nossa eu fiz aquela reza gostoso coisa boa de fazer percebeu? muito legal então era uma espécie de tai chi judaico só que é claro é a opinião dele não é verdade isso aqui não é verdade não é a tradição judaica nada disso é o que ele acha veja várias pessoas estão dando motivo do porquê que tem 18 bênçãos e a inspiração qual que é esse daqui deu um passo além ele falou tem 18 bênçãos por causa da coluna e aí você tem que dar uma relaxada na coluna quando você fizer essa reza só que claro não é a única opinião nem é certo? o judaísmo diz isso não esse rabino diz isso e agora sim o ula continuando dá outra explicação o ula falou assim não ele tem que se curvar até que ele possa ver uma pequena moeda no chão diante e frente o coração olha só isso o ula ia além o que ele falou para se curvar até dar uma esticada na coluna principalmente eu vi um estralo o ula falou não vai até o chão ou seja você tem que fazer um exercício aeróbico você tem que rezar e ir até o chão até você ver uma moeda que esteja embaixo de você na frente do coração ou seja você tem que curvar mesmo não tem a dó dobra essa coluna aí vamos lá vamos mexer esse corpo aí o ula você tem que se dobrar total o rabino ranina disse há um espaço para a clemência uma vez que ele move a cabeça para frente ele não precisa se curvar mais que isso o que ele está preocupado o que o ranina está preocupado com a pessoa mais velha mas aí o senhor ali não vai conseguir fazer isso aí se ele dobrar a coluna ele cai para treino e não levanta mais então o que a gente vai fazer com ele não só faz assim tá bom não precisa entendeu olha como que era a nossa religião antes super de boa mesmo quando o cara tinha uma ideia vamos fazer assim mas é menos mas a senhorinha já fica preocupada não tem que fazer não senhora não tem que fazer não esse cara é maluco não vai nas ideias dele percebeu calma aí não precisa só move a cabeça para frente já deu o rava disse mas isso só se aplicaria se estivesse se forçando para fazer se ele parecer alguém que está se curvando no entanto se ele for capaz ele deve se curvar ainda mais então ele falou o rava falou não mas a gente só fala assim que valeu mexer a cabeça se a pessoa não consegue tem um problema na coluna a gente não quer que ninguém se identifique por causa de religião aqui também o rava falou agora é uma pessoa jovem é até saudável fazer isso vai lá e bota encosta no chão aí para de ser preguiçoso então cada um dá no seu pitaco então até agora a gente tinha visto que a resta das 18 bênçãos era discutida como se ela fosse uma coisa axiomática só que ela não é porque ela foi inventada então o Talmud do alto da sua honestidade nos revela que gente isso daqui não é uma coisa que sempre existiu então são 18 bênçãos mesmo o Talmud está perguntando mas não era para ser 19 em vez de 18 porque na prática se você contar se você abrir um livro de reza e contar você vai contar 19 você não vai contar 18 é mais uma evidência de que isso foi inventado o Talmud está falando escuta mas é 18 mesmo mas a gente não faz 19 por que a gente está falando 18 então isso é aquela época que a religião era honesta então o Rabino Levi falou olha a bênção dos menins aquela bênção que amaldiçoa os informantes que a gente falou na aula passada foi instituída na escola rabínica em Avni da onde veio o Talmud de Jerusalém e ela não foi incluída na bênção original porque ela foi instituída depois mas o número de bênçãos corresponde a várias alusões a Gemara tenta esclarecer tá então é 18 a gente chama 19 só porque teve essa bênção aqui de falar dos menins mas eles não são assim gente tão importante né que merezca a gente inclua a bênção deles na contagem mas então a gente essa décima nona foi instituída correspondente a que? e aí nós temos a resposta Amarabi Levi então o Rabino Levi novamente dando a justificativa né de acordo com o Rabino Hillel filho do Rabino Shmuel Bar Nachmani que diz que as 18 bandes corresponderiam as 18 menções da música né do Davi a 19 corresponderia a uma referência à divindade naquela canção mesmo onde tem uma versão diferente né do nome que vai usado é o El Dacavod Troveja e aí seria isso como tá falando que troveja entendeu ou seja assusta então é é bom pra bênção dos meninos que a gente quer que esse pessoal se ferre né então a gente usa uma expressão de quando o divino tá puto o El Dacavod Troveja tipo isso então ele colocou isso por isso que a gente fala isso porque a gente tá falando deles se ferrarem então essa seria a referência de acordo com o Davi Ossif que falou que as 18 benções correspondem ao Shemá aí corresponderia a palavra que está no Shemá porque não é o tetragrama mas a palavra expressa uma confiança no divino que seria o o cara que faria os meninos se ferrarem né de acordo com o Rabino Tanhun que falou que o Rabino Rochobem Levi tinha dito que as 18 benções é dos ossos da coluna vertebral essa 19 corresponderia à pequena véspera que está na parte inferior no cócics né o cócics então essa última seria do cócics né que está perto do final do começo das nárgas então lugar apropriado de representação dos meninos então todos eles dando sua alusão e explicação né então a luz né do que está sendo dito esse é o final da página né o que falamos do menino né de amaldiçoar os meninos os sábios ensinaram Shimon Apaculi organizou as 18 bençãos né tipo colocar em ordem isso já existia na época da grande assembleia segundo o que os rabinos contam tá não há nenhuma evidência de que isso existia mas os rabinos contam assim chegou na mão deles desse jeito vai saber quem foi que inventou isso então na verdade o cara que organizou chamava Shimon Apaculi ele não é da época dos homens da grande assembleia mas foi ele que fez ele disse que já existia ele não tipo ele criou mas não pegou o mérito entendeu ó foi eu que criei ele falou não já existia antes de mim desde a época dos homens da grande assembleia antes do Urambo Gamaliel o nascido sem a dele ter colocado a ordem em Yavne então a gente sabe através disso né que essa benção foi instituída em Yavne na época do Shimon Apaculi mas em homenagem a mitologia se diz que veio desde a época dos homens da grande assembleia entendeu o Talmud está contando porém quem foi que criou Shimon Apaculi então devido às circunstâncias tal de instituir Urambo Gamaliel disse aos sábios alguém que saiba instituir a benção dos meninos né que naquela época era uma benção contra o Sidoquim lembra que a gente falou que isso significava informantes para os romanos e esses informantes eram aliados dos sacerdotes no templo porque os sacerdotes queriam mostrar para os romanos que eles eram leais e que se eles fossem castigar e punir pessoas que não envolvessem as pessoas do templo Shimon Alcatan foi um dos homens mais piedosos daquela geração levantou-se e instituiu esse dado esse dado é importante porque como você está pedindo para o Ive punir um determinado grupo de pessoas que tem um determinado tipo de comportamento isso tem que ser feito por alguém que seja o extremo oposto daquele tipo de comportamento percebeu? os meninos eram os informantes para os romanos colaboradores dos Sidoquim e por causa da denúncia que eles faziam pessoas morriam nós precisamos do oposto então eles encontraram esse cara Shimon Alcatan que era um homem que não falava de absolutamente ninguém vivia uma vida totalmente separada da questão de envolvimento político com os romanos e tinha uma vida dedicada a caridade a ajudar pessoas pobres então esse cara é perfeito para instituir essa benção então falaram para ele se alguém tem que instituir é você porque você sabe como é que o Ive é chato se você tiver isso aqui de envolvimento você já não presta para ele é assim no que os rabinos criaram disso então nós precisamos de um cara para nos representar porque a gente não é suficiente então se a gente não é suficiente quem é que vai nos representar então chamaram o Shimon Alcatan e falaram não tem como você nos representar e aí ele foi lá e instituiu que era a única esperança que eles tinham de que essa benção sequer seria ouvida muito legal como era a religião antes e aí a Gemara conta o seguinte no ano seguinte quando Shimon Alcatan serviu o líder da reza mas esqueceu a benção então é assim que termina a página no ano seguinte ele tinha esquecido porque era uma coisa tão nova que ele esqueceu e aí examinaram tentativa de lembrar a gente vai falar isso na próxima página e não afastaram ele como líder da reza por causa desse deslize porque não era uma reza considerada a essência da religião era uma reza emergencial digamos assim feita para conscientizar de que a gente estava ligado que a comunidade estava ligada que tinha informantes não não pense que vocês são espertos do tipo a gente não sabe que vocês estão aí causando desgraça por aqui a gente sabe disso a gente não sabe quem vocês são a gente sabe que vocês são aliados dos romanos então a gente não pode diretamente fazer nada contra vocês como seria justo fazer mas se liga a gente está sabendo certo então a gente se a gente vai pedir para isso ser elaborado vamos pedir para uma pessoa piedosa que ajude os outros a fazer isso e se o divino se importar se ele achar que deve porque a gente não manda entendeu a gente vai fazer isso e para os sabinos na teoria dos sabinos é quem tem qualquer chance né de ter sua voz ouvida perante o divino uma pessoa que tem uma vida exemplar exemplar de gente não quer dizer ser esses hipócritas que existem na nossa sociedade que diz que é de boa família e é só um racista desgraçado não é isso daí é gente mesmo boa mesmo gente que está dedicando a vida para ajudar os outros como está acontecendo muito lá no Rio Grande do Sul gente pobre que perdeu tudo e mesmo assim encontra no coração espaço para poder ajudar alguém é disso que a gente está falando não é dos canalhas que estão usando a tragédia para se promover e dividir as pessoas e mentir e dividir o país ou falar mal disso daqui não é disso que a gente está falando essa gente é só canalha desprezível tá não estamos falando de pessoa boa mesmo pessoa justa existe isso é raríssimo de ver e não está no Facebook certo então é disso que o Tomu está falando essa gente que pode instituir qualquer reza para nós então eu espero que através desse complemento concluímos o nosso DAF você tenha aprendido um pouco mais do que era a nossa religião a nossa tradição nossa tradição ela tem brilhantes reflexões que podem nos trazer nós não precisamos ser aficionados na mitologia nem iludidos nas crenças para a gente conseguir apreciar os apontamentos que eles faziam na antiguidade e como que esses apontamentos cabem a todos nós hoje em dia então o objetivo do estudo é esse se você gosta desse conteúdo deixa o like se você não deixou se inscreva se você não é inscrito e se você quer que esse tipo de material continue a ser produzido então você tem que tomar uma atitude um pouco mais ativa e nos apoiar você pode fazer isso pelos links que estão aqui na descrição do vídeo tem apoia-se tem vaquinha tem o Pix do projeto faça como você puder mas faça alguma coisa porque é isso esse tipo de atitude que mantém o canal existindo não mais eu me despeço para você que viu até o final muito obrigado pela sua atenção Leitra Oto e até a próxima